Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que taca forte nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio é Tio VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai O pai O pai De tripizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que eu sento tudo pago até na prova E no outro dia liga e fala que me rouba Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Taca forte nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio é Tio VIP, exalando o corpo do pai 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 O pai De tripizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que eu sento tudo pago até na prova E no outro dia liga e fala que me rouba O pai De tripizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tudo pago até na prova E no outro dia liga e fala que me rouba Fazer tripizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tudo pago até na prova E no outro dia liga e fala que me rouba Escolha esse cara aí, ó O Tio já não chega Eu sou Eu sou O Tio já não chega E no outro dia liga e fala que me rouba E no outro dia liga e fala que me rouba E no outro dia o tipo